o terceiro dia do nosso retorno estamos saindo de extrema pessoal a última perna até a nossa casa tivemos até intenção de esticar direto ontem mas faltavam 400 quilômetros o corpo arriou agora vamos tranquilo ontem ia ter que rodar a noite também hoje nós vamos só com o tempo bom os caras vindo só para fazer as curvas olha lá os negros vêm para fazer as curvas lá esse trecho aqui saindo de extrema agora até perto de bolsa alegre é só curva o negros vem direto aqui para andar vamos lá a Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós estamos só com responsabilidade, sem nenhuma adrenalina. Vamos lá. 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 Vamos lá.